Salve galera, mais um vídeo aqui pra vocês e como vocês viram no título, mais um vídeo de spinner Ganhei 10 spinners da loja CN Direct e mano, foi muito foda, depois do vídeo que eu fiz aí do spinner de velas Eles entraram em contato comigo e eu escolhi 10 modelos que vocês vão curtir muito, então acompanha o vídeo agora Bom, o primeiro modelo que eu vou pegar vai ser um que vem num saquinho aqui, é bem simples Eu já abri aqui, já conferi todos na verdade, que é um dos mais pesados mano Ele é muito pesado e roda muito, é muito da hora, olha como ele é detalhado Parece uns coágulos de sangue, então esse aqui vai ser o sanguíneo Fazer que nem o Lucas Neto, colocar nome nos spinners, isso aqui vai ser o sanguíneo Roda muito e agora eu vou mostrar pra vocês aí detalhadamente o spinner aqui mano Esse aqui é o que mais corre eu acho mano, muito foda Olha a velocidade dele, olha o barulho que ele faz, parece um unicóptero Sinistro né, muito foda, vou preparar aqui que se não fica aqui até amanhã o vídeo Ele roda aproximadamente uns 3 minutos ele roda isso aqui, um pouquinho menos eu acho E vamos pro outro modelo Próximo spinner, vai ser que também que vem num pastiquinho É um dos mais bonitos visualmente pra mim, eu achei E é o mais simples, você deve ter uma empadadinha bem simples Porém, a tinta dele aqui eu verifiquei que sai um pouquinho fácil Só de pegar aqui ele já sai, até vindo da embalagem descascou um pouco Ele é pintado em cima de um plástico E o mais legal desse aqui ó, é que tem umas bolinhas, umas esferas Essas esferas dá pra você ficar rodando na mão aqui ó Então além de ser um relaxante rodando, sai também na bolinha, você pode ficar assim ó Rodando as bolinhas Então é muito louco ó, tipo as bolinhas rodam aqui também Você pode ficar mexendo nas bolinhas de ferro Que é o que dá peso pra dar a rotação aqui né, a inércia no caso né Olha que louco ele rodando Vou mostrar pra vocês mais detalhado agora também na imagem de Teddy Porque dá pra ver melhor todo o movimento e o desenho dele Mas é uma espina que corre muito também mano, dá muita velocidade Ele roda uns 3 minutos pelo menos Olha o efeito que legal que dá nele Muito foda né Eu curti bastante desses apesar de a tinta descascar fácil Espero que a tinta dura mais Porque mano, é um desenho muito bonito, olha devagarzinho com a irmã Então legal Tem uns efeitos visual bem legal Peguei um também que é bem simples, bem convencional Que todo mundo aí compra, até no trem, no shopping trem já tem Mas esse aqui, eu ainda não sei, eu vou fazer o teste no final do vídeo eu faço Ele brilha no escuro pelo que eu vi lá, por isso que eu peguei Ele tem um neon, ele absorve a luz, é que nem tomada né Ele absorve a luz e depois no escuro reflete E ele mano, é um dos que corre mais também Porque é muito foda Tipo, pra quem já comprou os normais Sabe que tipo, são bons né Esse aqui é bem simples, é o mais vagabundinho que eu peguei E ó, corre bastante Ele tem um rolamento backset aqui, muito da hora Tipo, a backset de skate, aquela vez que conhece aí E no meio é um rolamento como se fosse um rolamento colame Então ele roda bastante e acredito que a noite faça o leão É, ele roda muito O rolamento é muito bom, o rolamento central E o peso dos rolamentos em volta fazem que ele roda ainda mais Porque dá inércia né, da rotação Vou parar aqui Ele é bem soltinho Legal Quero ver se realmente funciona à noite Então, até um pouco o teste Pra mostrar pra vocês Agora, um dos modelos que eu achei mais legal visualmente Porém, ele não é tão funcional Mas ó, vem numa embaladinha já mais chique Toda parra, patiquinha Ferrinha, espuminha, toda chique Porém, não roda tanto Mas ó que legal, é uma roda Como se fosse uma roda de carro Sei lá, de moto E mano, o problema é que eu achei que ele roda muito pouco Se liga Ó, já vai parar Ou tá com algum problema no rolamento Veio com algum defeitinho Mas só que eu vou ver se consigo soltar ele aqui E arrumar Deve estar um pouco preso Porque ele não roda tanto Ó Ele tá meio que travado Eu acho Ele não tá nem até penso Esse veio com um problema Acho que foi um problema Na aula de enviar Que veio da China A embalagem aqui amassou Eu acho Dá até pra fazer umas ticas assim Deixa eu ver se consigo Ixi, travou Travando Ó É que não tá rodando Tá legal Mas ó Calma aí que eu vou acertar Aí ó Pena que tá parando Eu vou ver se o que aconteceu Que rolamento Tentar arrumar Pra ele ficar mais legal E fazer umas tricks aí Em breve Pra um vídeo Só de tricks Quem sabe Se vocês curtirem Vídeo de espina aqui no canal Trago mais Agora eu vou mostrar Um dos mais daoras Que eu mais curti Que vai ser o mais Funcional pra mim também Funcional sim De forma de carregar De levar pro rolê Vendo uma embalaginha Bonita também aqui De alumínio Toda chique Daora Tem essa espuminha Pra não machucar ele aqui Porque também ele é Pintado E olha que foda Esse é um dos mais daora Deixa eu tirar a embalagem aqui Olha que daora Ele tem as bolinhas De peso aqui Também dá Não dá pra rodar não Esse aqui é travadinho As bolinhas pra dar o peso E ele é tipo chaveiro Tá ligado? Aqueles chaveiros que você bate E encaixa Vou pegar uma chave aqui Pra gente Calma aí A chave de casa aqui Já vem aqui Pronto Vou pegar um chaveiro Essa é a vantagem Você pode levar pro rolê No meio do chaveiro Põe na bolsa Quando você quiser fazer Aliviar o estresse um pouco Relaxar Você vem Mano Esse aqui roda muito Porque ele é levinho E ao mesmo tempo Ele tem a base pesada E os rolamentos do meio Mano O rolamento desse aqui É muito pequenininho Tipo Muito preciso Então é muito top E tem uns detalhes Escrito aqui Que eu não sei Porque ó Tem escrito Yon Shanadu Yon Shanadu É o nome desse modelinho aqui Tem um símbolo aqui no meio Vou mostrar pra vocês Mais detalhado agora Que é muito foda Esse rolamento Esse spinner é um dos mais daora Que eu mais curti Por ele ser leve E por ter essa funcionabilidade De Colocar onde você quiser Pode pôr na mochila No zíper da mochila E prender E no chave E no chave Então é muito foda Esse aqui vai ser Um dos meus favoritos Esse aqui na verdade Ó que top Como eu já vi todos os modelos Já conferi todos Esse aqui Era um dos que eu mais esperava Que ia ter mais rotação E infelizmente É o que menos roda Eu acho também É um dos que menos roda Mas ó Ó que foda Ele tem uns pistãozinhos São seis pistões Seis pistões Ó Ele roda bem Porém eu achei que o rolamento É meio travado Ele não é tão solto E tem essa possibilidade De você soltar os pistões Aqui ó Você pode tirar Um pistãozinho Aqui ó Vai ficar penso Não é? Vai ficar meio tremendo Aí tem que tirar Do mesmo direção Tirar daqui Tirar outro aqui Também O legal desse Desse spinner É isso Por isso que eu peguei Essa funcionalidade De você tirar os pistões Aqui ó Aí fica só três Ó E ele roda normal Então é bem legalzinho Tipo Eu esperava mais Esse rolamento Por ser pesadinho Os pistões Eles são bem pesadinhos Eu esperava que tem mais rotação Mas não tem tanta Mas É legal Essa funcionalidade De você colocar os pistões Aqui A rosca Que você quiser É muito legal Então você pode tá colocando Muito maneiro né Tipo Deixar cada vez mais pesadinho E rodar Vai ficar mais pesado Se liga né Vou desfalar devagarzinho Pra vocês verem o efeito Agora Um milhão É legal né Eu acho que é legal Mas confesso Que eu esperava mais Do pistãozinho aqui ó Esperava bem mais Mas é legal Eu peguei E como vocês estão vendo aí É do Batman Muito foda Cara Ele é muito pesado Ele é um dos mais pesados Que eu peguei Rockstar Detalhado aqui ó Batman Muito foda Muito da hora né Ó Roda muito mano Ele é muito pesado Então ó Quanto mais pesado Mais rotação dá Porém o rolamento Tem que ser bom Se o rolamento não for bom Não roda Olha que legal É um efeito bem legal né É um efeito Amarelo Por causa do logo do Batman E dourado em volta Então é bem bonito Eu achei top Por ser pesado mano É tipo um ferro Muito foda Aquela versão É o Barbie Jura ele que sinistra na mesa Esse aqui roda por volta De 3 minutos Até mais Roda uns 3 minutos Até mais É foda muito E é muito top Agora vamos Proximo modelo Que esse aqui Eu tô mostrando pra vocês Bem detalhado Que mano Esse aqui é um dos que eu mais curti E como muita gente é fã Da DC aí Dos heróis Da DC Tem Batman E não podia faltar Aqui ó Você já devem ver Vários youtubers já pegou Eu não deixei de pegar esse filme Que eu achei muito da hora E na bolsinha Tua chique Esse aqui é o mais chique Por que? Será? Porque é o Capitão América Pra quem é fã da Marvel Ele também tem disponível Heróis da Marvel Mano Da hora que ele tem um psicodélico Louco aqui no meio E do lado normal Tipo Desse lado É simples Não dá efeito nenhum Ele roda mano Por volta de 2 minutos Mais ou menos Até mais Quase 3 Eu fiz a contagem E olha esse lado Que foda Olha o efeito Que dá esse lado Efeito psicodélico Você fica olhando muito Você fica brisando mano Ele é simples Por ser redondo Mas porém tem esse efeito Aqui de ondas Fica muito legal Tô mostrando pra vocês Mais detalhado agora também Que é muito foda E eu curti demais Esse aqui mano E o rolamento Esse aqui é muito pequeno Muito da hora Bom Tá acabando Estamos no penúltimo já Esse aqui também É bem clássico Vem na embaladinha Bem bonitinha também De alumina Toda Aveludada aqui Esse mano É um dos mais pesados Parece uma shuriken Parece uma Olha que foda mano Ele é muito pesado Ele é pequenininho Como vocês podem ver Mundo mundo Que pequeno tamanho Pequenininho Mas Pesado E roda muito É o que mais roda Eu fiz o teste Esse aqui Foi o que mais durou Tipo rodando Foram 3 minutos e meio Mais ou menos Eu acho Isso que eu não rodei Com tanta força Mano Ele é muito foda Ele é muito bonito Esse aqui é tipo Como se fosse cavaleiro zodíaco Foda Tipo Armadura de ouro Outro naipe O oxycard aqui na mesa Para rodar Ó Mano Se deixar aqui ele fica até amanhã Aqui É muito top Mostrar para vocês mais detalhado Mano Aquilo é muito bonito Eu achei muito bem acabado O acabamento ele bem bonito Cursei de ferro Mano Muito pesado Pesadinho Agora o último E o que eu achei mais top Mano Que eu até apelidei de Olho de sal Que eu baguei muito foda Vem na caixinha de papelãozinho Aqui bonitinho Toda Como fala? Isso aqui é Isopor? Esplominha É isopor Mano Olha como ele é bonito Tem um olho aqui Vou tirar ele daqui Para mostrar melhor Ele é muito pesado Mano Ele é mais pesado Que o outro Que eu mostrei Ali anterior Olha que naipe É tipo um olho Como se fosse aquele olho de sauro Lá do Senhor dos Anéis No meio Com umas asas de dragão Mano Olha que foda Olha que bonito Muito bonito né E o efeito dele rodando Também é legal Dá um efeito legal Ele é bem iluminado Bem Vernizado na verdade Um verniz bem legal E os detalhes aqui do olho Eu achei muito foda Dragãozão É o dragão Muito foda Esse é o verdadeiro dragon Mano Não aquele que eu O Lucas Neto fala Que é o dragon Esse aqui é um dragão mesmo Olha o bagulho É um dragão O olho de dragão Asas de dragão Mas eu vou apelidar De olho de sauro Esse aqui Vou rodar devagarzinho Para vocês verem Que legal Imagina o estrago Que faz de um com o outro Esse aqui Tem tipo uns dentes Bayblade fica no chinelo Olha que isso aqui Olha que louco O olho aqui Mano Ele roda muito Mais de 3 minutos É mais de 3 minutos fácil Tem que parar Porque senão o vídeo fica longo Vou mostrar para você Com mais detalhe Porque mano Tem muitos detalhes Para vocês prestar atenção Ele é muito bonito Inclusive aqui Tem tipo como se fosse Uma corda As escamas Escamas O olho E as asas Muito foda Bem acabado Eu achei um dos mais bonitos Mas para mim É o mais bonito Dos spinners Que eu peguei Muito foda Bom Esse foram os 10 spinners Que eu recebi da loja Muito foda E eu vou rodar Todos agora Para ver qual roda mais Então eu vou ter que rodar Cortar o take E voltar no que estiver parando Porque senão O vídeo fica enorme Porque eles rodam muito Rodam muito mesmo Já parou Ó Tá começando a parar Parou aqui Que eu falei para você Que está com problema Esse aqui também Já está fora Deixa eu te falar Parou aqui já Coloridinho Psicodélico Um duelo Ó Parou já aqui Um dos nossos favoritos Parou hein Nossa O Dragon Foi o primeiro a ser rodado Também né Ele está parando Ó o Batman Nossa Capitão América Vai ganhar hein Eu prefiro mais Marvel Do que DC né Vamos lá Capitão América Vai parar Vai parar E o Batman também Ixi O Dragon parou Tá fora Parou Perdeu para o Batman DC foi o mais forte Ó Batman Parou também Está parando E vai para o Batman Olha aquele lá Vai ganhar Já era Cavaleiro do Zodíaco Vai ganhar ali Armadura de Ouro Esse aqui já parou Ó esse aqui ó Não dava nada para ele Tá rodando ainda Tá na disputa Ele é um dos mais pesados também Ele tem muito peso Esse aqui O coágulo sanguíneo Aqui ó Parece um coágulo sanguíneo Com doença Aí parou E quem ganhou Foi esse aqui ó Apesar que eu não rodei Todos simultaneamente Mas se vocês querem Que eu faça um vídeo aí De Mostrando todos os meus spinners São esses daqui Se vocês querem que eu faça um vídeo Rodando todos Ver qual roda mais Eu posso estar fazendo Posso fazer duelo De spinner com spinner também Assim que chegar mais Os outros spinners Que eu peguei em outras lojas Eu vou fazer uma coleção Muito foda E trazer aqui um vídeo Para vocês também Eu sei que muitos aí Não gostam de spinner Mas esse vídeo É para quem realmente Gosta de spinner Assim como eu Esses spinners aqui Eu peguei lá na C&N Direct Uma loja da China Que manda aqui no Brasil É bem baratinho Cada spinner Vale a pena você estar Adquirindo lá Tem muitos modelos Diferenciados Assim como esse Eu espero que vai chegar Mais alguns ainda E montar minha coleção E fazer um vídeo Muito top para vocês E pode estar fazendo Spinner versus outro spinner De repente Duelam um com o outro Ou pega Outras ideias Que eu tento também Estar fazendo E no meu novo canal Se você não é inscrito lá Já se inscreva no novo canal Que eu vou fazer um vídeo Desses spinners aqui Desmontando O que eu consegui desmontar Vou mostrar para vocês Como que é dentro Dos spinners Cada rolamentinho Se você tem curiosidade De saber como que é Dentro deles Eu vou mostrar Tem alguns que são Rolamentos normais Como esse aqui É um rolamento bem simples E esse aqui é um rolamento Muito diferente Mano Assim como esse Esses daqui também Tem um rolamento bem diferente Então por isso que eles rodam mais Também vocês vão entender Por que que eles rodam mais Eu vou mostrar para vocês Lá no meu novo canal Então já vai lá Se inscreva no novo canal Que vai ajudar bastante A gente está com Mil e pouquinhos inscritos A meta é chegar a 5 mil Quem sabe um dia 10 mil Então vai lá Se inscreve E já acompanha lá Como que é os spinners Por dentro Cada rolamento Então eu quero agradecer A loja Seria em direto Por ter mandado Esses spinners Para mim Curti demais E eu vou ter Muito o que desestressar Agora Porque tem muito spinner Para ficar rodando Spinners A roda Literalmente Rodando Rodando Sei lá Tem sentido isso Não Nada a ver Irmão Nada a ver O que você falou Que ensinando para vocês Que também é funcional Porém Esses comprados Não tem nem o que falar Eles são especialmente para isso Então se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu like Que é muito importante Se inscrever no canal Se você não for inscrito E se inscreva aí No meu canal novo Que você vai conferir Mais vídeos de spinners Lá também Então é nóis E até o próximo vídeo Valeu